olha o pirarucu aí, tudo na maciota, esse gigante aí, olha aí, que bichão olha que coisa linda, está tudo esquentando no sol é o rapão aquele que joga assim? é, esse maior aí, esse amarelo, dizem que esse rabo amarelo aí é fêmea é fêmea, o bicho parece estar ovado né, o bicho dela, é, 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 é a maior que tem rapaz, que bichão hein, tranquilo Ele está passando por fora Vou pegar bem no pezinho para não cair assim O pezinho não caiu aqui Se tiver que cair no pezinho Ele vai ficar do pezinho Ele vai ficar do pezinho Ele vai ficar do pezinho Respirou